já tô passando aqui pra poder gravar um vídeo explicando como utilizar um invoque tá é ao invés de você fazer tudo aqui é trabalho de barra tc barra init ponto de bluetooth stop por exemplo entendeu é você utilizar um invoque ele fica mais fácil que eu vou logar com o root para fazer isso logado não esquenta com o barulho da favelada porque a favela está solta aqui tá então aí por exemplo aquele nx cliente aqui ó que eu instalei aqui embaixo não tá aqui pra poder logar no seu servidor aí você em vez de fazer todo esse caminho simplesmente faz um invoque completou sozinho nx dá o tab ele completou beleza dá um stop se você reparar aqui embaixo ele vai sumiu já sumiu ali de baixo ele demora um pouco pra parar parou beleza você quer saber quais são as daimos que tem você faz um invoque rc dá um tab de novo pra poder completar são todas as que a gente tem aqui entendeu é muito cuidado com o que você vai fazer tá se você quiser saber por exemplo invoque rc ou multid por exemplo entendeu você quer saber o que ela é você dá um man e vê o multid dele um mando o multid aí tá lá por exemplo é o conteúdo que é exibido no login blá 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 entendeu é assim que você descobre as coisas mando por exemplo invoque rc anachron você quer saber o que é man anachron a gente mostra que é utilizado para ser executado comandos e como se fosse cron é na verdade é o com então é isso espero ter ajudado aí beleza falou